A qualquer hora, é notícia. Você fica sabendo. Tudo pode ter sido motivado. Daniel Saturnino, direto de Parnaíba. Boa tarde, Ferreira, qual o destaque? Saiu de saco, bom dia. Boa tarde, Leocaio. Você não sai daí. Já, já aqui no Balanço Geral. TV Antena 10. Jornalismo que você entende. Tchau, tchau.